olá meus orbe espectadores começando mais um vídeo aqui do canal gamecurial e pessoal nesse vídeo vamos jogar o jogo my perfect hotel será que é bom esse jogo aí será que vale a pena jogar vamos ver que então nesse vídeo começando aqui jogando a primeira vez aqui com vocês e agora eu não joguei ainda é a primeira vez que eu estou jogando vamos ver como é que funciona o jogo vamos lá então bom para caminhar aqui é só deslizar o dedo sobre a tela que ele é bem simples pelo que eu estou vendo que ele é bem parecido com o pizza raid que a gente já fez um um vídeo sobre ele aqui no canal pelo que eu estou vendo aqui não sei vamos ver vamos jogar mais um pouco aqui para tirarmos nossas conclusões mas eu parece que é isso mesmo né aqui tem os clientes aqui no caso do pizza raid você gerenciar uma pizzaria nem agora aqui é um hotel que você gerencia tem que fazer o serviço aqui nem limpar os quartos aqui ó e como estamos vendo aqui aqui ele vai indicando aqui ó e aqui ele vai indicando né ataque acho que é para fazer um novo quarto vamos ver é bem parecido mesmo com o pizza raid né só que no caso do pizza raid é uma pizzaria aqui é um hotel aqui ó e a gente vai atender os os hóspedes né os clientes no caso vamos pegar aqui o dinheiro mesmo jeito aquele jogo para você jogar numa fila de supermercado para você jogar ali numa fila de banco por exemplo você pode inclusive usar uma mão só para você jogar e vamos lá vamos lá limpando aqui os quartos né aqui a gente vai expandir mais um pouco vamos colocar um outro quarto aqui então vamos expandir a gente pode atender mais clientes e não deu para arrumar um empregado ainda vamos lá e antes de mais nada a gente tem que limpar os quartos né beleza tá limpo e agora a gente já pode atender aqui mais um cliente não temos dinheiro ainda suficiente vamos limpar isso aqui beleza serviço de quarto chegando e aí e aí vamos lá 46 vamos ver não dá ainda ajudante né e ainda não deu uma ajudante já 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 pegamos um ajudante aí fica mais fácil serviço de quarto serviço de quarto bom aqui tem um e aí e aí conseguimos aqui uma ajudante agora e aí e agora já fica mais fácil pode atender mais clientes e aí e aí e aí e aí vamos lá gente pode pegar outras coisas aqui também né vamos ver que desbloquear um banheiro que só que o dinheiro não dá e aí pegar aqui o dinheiro o nosso funcionário aqui ela é meio lentinha né no começo vamos lá já dá para atender mais clientes mais três e aí deixa eu ver que dá para construir aqui vamos construir aqui o banheiro vamos ver a gente levar os papéis lá no banheiro beleza beleza bom ali já tem a nossa funcionária dando uma limpadinha ali enquanto isso podemos já atender mais clientes vamos aumentar a velocidade dela não dá 140 agora dá deixa eu aumentar um pouco a velocidade dela opa já conseguimos ali espaço para um recepcionista beleza vai lá então bom recepcionista a gente não vai precisar mais atender né então vai facilitar bastante pegar aqui o dinheiro e vamos dar uma limpada né vamos lá 109 ainda não temos dinheiro para um recepcionista 139 faltou um então já pegamos aqui agora temos o suficiente para termos uma recepcionista pegando aqui a recepcionista a gente já pode se dedicar a limpeza dos quadros de quatro quartos ali ajudando a funcionária né aí e aí e aí e aí e aí e aí e vamos lá então vocês viram que teve um anúncio aqui né até que demorou e não foi por mas vamos lá se ele é um anúncio aqui e aí 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 a gente vai lá e aí e aí E é isso aí, vamos dar uma força aqui para a faxineira Dá para a gente aumentar o nível dos quartos agora Eu acho que vai ter mais camas Vamos lá, continuando Fomos interrompidos de novo por um anúncio Ah, tá Vamos lá Beleza, acho que dá para a gente Aumentar a expertise aqui da faxineira Aumentar a faxineira Vamos lá Tem um cadeado aqui, vamos ver Não está ainda pronto para desbloqueio Ah, tá, aqui ainda não está pronto também para desbloqueio Acho que a gente vai ter que evoluir os quartos primeiro aqui Vamos ver agora o que tem Bom Beleza Deixa eu ver o que é isso aqui Isso aqui é para aumentar a velocidade Não, vamos ficar a pé Continuando É pessoal, as propagandas começaram a ficar bem mais frequentes Agora já está começando a incomodar Já está começando a incomodar Um pouquinho Uma vez e outra Até que não tem problema nenhum Mas o duro Quando começa a aparecer com muita frequência Às vezes começa a atrapalhar Às vezes começa a atrapalhar a experiência Do jogador Evolui esse quarto aqui agora Mais um quarto evoluído E outra propaganda Agora não foi Só para avaliar Vamos evoluir esse aqui agora E agora Agora dá Ó E agora ficou chique o negócio A coxineira já limpou isso aqui Deixa ela limpar lá Uh, rapaz Se o banheiro está interditado aqui Eu nem vi Vamos pegar os papéis aqui É, agora cada vez Cada vez que a gente joga mais As propagandas estão vindo mais agressivas Vocês viram aí que no começo Já aqui No meio do jogo Já está aparecendo anúncio É, agora cada vez que a gente joga mais agressivas É, agora cada vez que a gente joga mais agressivas É, agora cada vez que a gente joga mais agressivas É, agora cada vez que a gente joga mais agressivas É, agora cada vez que a gente joga mais agressivas É, agora cada vez que a gente joga mais agressivas É, agora cada vez que a gente joga mais agressivas É, agora cada vez que a gente joga mais agressivas É, agora cada vez que a gente joga mais agressivas É, agora cada vez que a gente joga mais agressivas É, agora cada vez que a gente joga mais agressivas Opa, já estamos evoluindo aqui para o nível 2, hein? Vou pegar um pouco de dinheiro aqui, para a gente evoluir aqui mais esse quarto aqui. Vamos lá, sem conto, comprar elite, não, aqui é dinheiro de verdade, que eu não quero. Vamos ver aqui, como faz para voltar. Vamos lá, novamente, vamos fazer aqui novamente nossa limpeza. Opa, e acabou o papel ali, hein? Bom, ele está dizendo aqui que, vamos ver o que tem aqui. Acho que é isso, não dá para evoluir mais, não? Sobrou um papel. E dá para a gente já abrir uma nova área aqui, né? Mais quartos. Olha, agora o negócio ficou chique, hein? Vamos ver aqui, tem mais um quarto aqui, né? Mais um limpador. Mais um banheiro, que não dá agora, vamos ter que pegar mais mounei aqui. Vamos ver o que que se trata isso daqui. Vamos pegar um papel aqui, para a gente levar para o banheiro. Vamos ver o que se trata, 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 vamos ver o que E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tá querendo um ferro de passar roupa ali. Agora eles estão ligando, solicitando coisas, né? Deixa eu ver aqui. Mas onde que eu consigo essas coisas? Ah, tá, agora eu tenho que levar lá. Serviço de quarto. Abrimos aqui um novo banheiro. E pessoal, já tá rodando muito anúncio. Eu vou ficar por aqui. Já estamos passando aí dos 25 minutos de vídeo. Tá rodando muito anúncio aqui já e já tá incomodando já. Então é isso aí. Se você gostou do jogo, na Play Store disponível pra você baixar gratuitamente. Beleza? Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.